Os dois ali já são trozados, olha, viu? Ali ninguém machuca ninguém, é só um aquecimentozinho entre eles ali. O kimono começou a vestir o kimono, pronto. Ele já começou a fazer sozinho ali, sozinho. Foi o Matheus chegou, é espontâneo, é espontâneo, é espontâneo, é espontâneo. Viu? Olha aí, ó. Viu? Olha aí, olha aí, eles sabem até, viu, como é que é. Beleza, viu, gente? Ó, maravilha, viu, Eric? Beleza, viu? Eu invadi aqui um pouquinho, pra registrar um pouquinho da atividade deles com o professor. Marcelo e Eric. Olha aí, Matheus e Marcelo. Isso é muito bom. Volta correndo, volta correndo, volta correndo os dois. Isso, e sem falar. Olha aí, Marcelo e Matheus, amiguinhos aqui de muito tempo, da Casa Esperança. Ele tá soltando de dois em dois, da hora. Robson, esse é o Augusto, nosso amiguinho Augusto. Lá na frente, o Robson, é uma flecha esse Robson, hein? Cuidado, isso, isso. Volta, agulha. É, Matheus, tem que preparar, Matheus, vai ter que ser atrapalhado. Volta, Marcelo. Desculpa aí, professor. É que me põe aí. Se eu falar muito aqui, atrapalha o professor. Isso aqui é muito bom. Isso, vai, Matheus. Isso, Matheus. Olha, Matheus. O importante, Matheus, é correr. Não se preocupe em ganhar a corrida, não. O que é aqui? Só em correr você já ganha muito, Matheus. Vamos lá, Matheus. Vamos lá, Matheus. Isso aí, Matheus, é aquele monte de sanduíche que você come, Matheus. Tá beleza, Matheus? Matheus, chateou que o Matheus só quer ser o primeiro. Ei, Matheus, oi. Matheus, ó. Ei, Matheus, ó. Beleza, rapaz. Eu fiquei chateado. Matheus não quer ser. Não quer ser imunidade. Olha o Pedro, que é uma flecha. Matheus, beleza, Matheus.